E trazer mais um achado aqui do Aliexpress, esse movimento central aqui, padrão Shimano, marca Xingling, chinesa, Hassan, não sei como se pronuncia, e o que me chamou bastante atenção é esse rolamento aqui ó, parece de cerâmica, girava muito solto, uns tempos atrás eu comprei alguns, comprei dois Shimano né, um para Speed e outro para MTB e eles não giravam tão soltos assim, eu tive também aquele padrão Schrunch, se não me engano é GXP e ó, nenhum nunca girou assim, ele vem bem completinho, vem com esses três espaçadores, o corpo dele é de alumínio, não é plástico, e ele vem com um anel redutor aqui ó, de 24 para 22 milímetros, sinceramente me impressionou muito esse movimento central, na avaliação do Aliexpress, tem bastante, bastante positivo, girando bem solto, aparentemente está lubrificado, não vou mexer, quando eu terminar de montar a bike que eu estou planejando, aí vamos ver, mas acredito que ele não vai ter problema não, eu só espero que ele dure bastante né, também não é muito leve, tá, só se sentir na mão aqui, eu especula aí umas 200 gramas mais ou menos, tá, a medida certinha com o pé de vela padrão Shimano, rosca pegou legal no quadro e esperar chegar outras peças para terminar de montar ela, e vamos ver, testar aqui tempo de uso para ver quanto que dura e depois eu volto aí com mais um feedback, mas até o momento, positivo.